Vem Que eu tô precisando conversar Sábado à tarde Até tarde ficar Que a gente esquecer que é pra algum lugar Dentro desse abraço é o mundo inteiro O mundo que a gente criar O mundo que a gente criar Então faz assim Desliga o celular E fecha a porta do seu quarto Você e eu No espaço Então faz assim Desliga o celular E fecha a porta do seu quarto Você e eu Do espaço Eu tenho Tanta coisa nova pra contar Deixei escrito num poema do seu lado Pra ler com café Quando você acordar E sai cedo E te cobrir Pro frio Não atrapalhar Volta mais Volta mais tarde E quando você chegar Então faz Então faz assim Desliga o celular E fecha o celular E fecha a porta do seu quarto Você e eu O espaço O espaço O espaço O espaço Então faz assim Desliga o celular E fecha o celular E fecha a porta do seu quarto Você e eu O espaço Então faz assim Desliga o celular E fecha a porta do seu quarto 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 E fecha o celular E fecha a porta do seu quarto E fecha a porta do seu quarto E fecha a porta do seu quarto